Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Rosa Weber aceita a ação contra Alexandre de Moraes. Então, uma ação foi apresentada por um advogado após o ministro Alexandre de Moraes determinar em junho a proibição de associar o ex-presidente Lula ao PCC. De acordo com o advogado, a decisão de Moraes tem influência direta com as eleições presidenciais próximas, ou seja, ao tentar esconder as informações em delação premiada que apontam para uma relação entre o Partido dos Trabalhadores e o PCC, promove claramente benefícios injustos e ilegais ao candidato à presidência da República do Partido dos Trabalhadores. Então, só que para a surpresa de Moraes, a ministra Rosa Weber aceitou essa ação e mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar se abre ou não o pedido de investigação contra o ministro. Abre aspas, determino a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a formação da Opinion Delict em feitos de competência desta Suprema Corte para manifestação no prazo regimental, disse a ministra.